Portugal produz algo em cerca de metade das rolhas de cortiça do mundo. A maioria vem dessas árvores aqui na região do Alentejo. Mas descascar essas árvores exige anos de experiência e mãos firmes. Você precisa ter paciência. Trabalhamos em duplas de dois homens ajudando um ao outro com muito cuidado para não danificar a árvore. Entramos na maior floresta de sobreiros do mundo para ver como Portugal produz 40 milhões de rolhas de cortiça por dia. Essas são as árvores de sobreiro. Elas são tão especiais que são protegidas pela lei portuguesa desde 1209. Então os colhedores têm regras rígidas a seguir. As árvores não podem ser tocadas durante os primeiros 15 anos e só podem ser colhidas a cada 9 anos para que a casca tenha tempo de crescer novamente nesse período. Como as duas primeiras colheitas de uma nova árvore não produzem a melhor cortiça, só depois de 33 anos se obtém o melhor material. Todos os anos os colhedores usam técnicas centenárias para descascar as árvores. Estes são machados para remover a cortiça. Já experimentamos com máquinas. Máquinas não funcionam porque uma pessoa tem que ir lá para remover a cortiça. Somente a camada externa pode ser colhida. Geralmente quando você aprende a remover a cortiça, você aprende que o primeiro golpe de machado no sobreiro tem que ser lento para ver a espessura da cortiça. É muito difícil. É preciso muito conhecimento para remover a cortiça sem machucar a árvore. Nas árvores feridas geralmente começa a entrar umidade e animais. E com o passar dos anos, acabam caindo ou morrendo. Para evitar isso, eles deixam a camada interna intacta. Podemos escolher a casca da árvore sem danificá-la para que essas células possam crescer novamente sem qualquer impacto na vida da árvore. Como as árvores se regeneram, elas nunca ficarão sem cortiça. A árvore mais velha registrada tem cerca de 200 anos e foi colhida 20 vezes em sua vida. Pranchas de cortiça serão prensadas entre placas de concreto por seis meses e depois, na unidade de processamento, serão fervidas por pelo menos uma hora. Isso esteriliza as pranchas e as torna mais macias. Esta máquina recorta as rolhas que vemos em nossas garrafas de vinho. Essas rolhas são enviadas para 100 países diferentes. Mas o restante da cortiça deixada nesse processo não é desperdiçado. Não desperdiçamos nada, nem mesmo os pequenos resíduos. Todo esse subproduto pode ser transformado em coisas como pisos ou rolhas granuladas usadas para vedar vinhos mais baratos. A cortiça é extraída há milênios. Os egípcios usavam rolhas em tumbas e os romanos usavam cortiça em sapatos. Hoje, Portugal extrai 100 mil toneladas de cortiça por ano e possui um terço das florestas de sobreiros do mundo. Este é um verdadeiro retentor de CO2, protegido para a biodiversidade. Essa árvore que separa o sul da Europa e o norte da África do deserto do Saara então é uma barreira para a desertificação. A sustentabilidade da cortiça ajudou a salvar a rolha de vinho portuguesa. No início dos anos 2000, os produtores de vinho começaram a recorrer a tampas sintéticas e tampas de rosca para garrafas. E o valor da cortiça despencou. Mas em 2010, os consumidores tinham mais consciência sobre o meio ambiente. O movimento contra os plásticos de uso único que está acontecendo no mundo todo é uma oportunidade real para a cortiça. As exportações de cortiça cresceram 52,3% em quase uma década. Em 2018, Portugal ultrapassou um recorde de bilhões de dólares. Exportações mantivemos esse número muito próximo a 1,1 bilhão em 2019. E agora estamos aguardando os números finais de 2020. Mas com uma pandemia global, com uma crise global, também esperamos algum impacto em nossos negócios. Apesar da pandemia da Covid-19, a colheita de 2020 não parou. A colheita da cortiça esse ano tem sido muito tranquila. Estamos falando de uma atividade que é feita ao ar livre. O sucesso da última década permitiu que Portugal levasse seus produtos de cortiça para outras indústrias. Da construção civil à indústria automobilística, aeroespacial, esportiva, moda e vestuário. Mesmo com o crescimento da demanda por cortiça, os extratores planejam continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre fizeram, com um bom machado. Obrigado. 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 Obrigado.